Você não chora, olha, passa e não vai entender o que vai É do meu amor, é do meu amor, é do meu amor É do meu amor, é do meu amor E você pode ser assim, não é nada assim que eu vou ser A vida do meu amor, é do meu amor, é do meu amor E você pueda ser assim, não é nada assim que eu vou ser A vida do meu amor É do meu amor É do meu amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL